Fala rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, capitão caverna, trazendo mais um vídeo super insano. Vou estar repassando o método da gente estar obtendo o reboque moded do amigo sem ter o reboque original. Vocês podem ver que eu estou aqui no meu bunker e eu não tenho comprado o reboque original. Consequentemente, posteriormente, melhor dizendo, a gente vai estar fazendo o nosso caminhão, o centro de operações móvel moded. Exatamente, para se fazer isso, a gente precisa do reboque moded do amigo. Então siga o tutorial que vai valer tanto para o PS4 quanto para o Xbox One. É, a gente tem que estar bugado no GC2F, o glitch de pegar ou doar carro para o amigo. Vou deixar aqui um cardzinho passando e no primeiro comentário fixado também vai estar aí se você não souber bugar da forma que depois tomou o hotfix. Ok? É só clicar aí ou no cardzinho ou então aí no primeiro comentário fixado. Ok? Então galera, simples e fácil, tá? Siga o tutorial, não pule o vídeo, porque talvez se você pular vai ficar faltando alguma coisa aí, tá bom? Bom galera, já estou aqui bugado no GC2F, ok? Já estou com o amigo na sessão de convite, tá bom? E já chamei também o meu centro de operações móvel por aqui, exatamente, ok? Para a gente estar fazendo o glitch. O amigo vai estar me doando, obviamente, o reboque antiaéreo dele, tá? E para isso também a gente vai necessitar de ter o caminhão, né? Que é o com, para estar pegando o veículo. O meu já está aqui, já deixei um veículo que eu quero perder dentro do centro de operações móvel, seja ele uma moto, seja ele uma LG RH8, uma Faggio, não importa. E aí a gente solicita esse veículo que está dentro do caminhão. Olha só que insano e lindo, este reboque moda de Natartan vermelha, muito insano, com rodas psicodélicas, psicodélicas black, exatamente, ok? Então a minha moto já está aqui, que estava dentro do caminhão. O amigo vai sentar, tá? Vou mostrar o passo a passo, para quem ainda não sabe, né? O amigo vai sentar aqui, vai apertar o Option ou o Start, para quem está no Xbox, né? Vamos chegar na traseira, vou colocar a setinha da direita, o amigo vai ser expulso e aí ele pode sair da tela do Option ou do Start. Vou me afastar um pouco aqui, a gente vai pegar o reboque como se a gente estivesse pegando um veículo comum, tá galera? Eu estou mostrando o método para quem não tem o reboque original, tá bom? Então eu me aproximo da bolinha, vou no Franklin umas três vezes e cancelo o alerta, subo na bolinha, clico para entrar sozinho, aperto o setinha para baixo, analógico o direito para cima, solto os dois de uma vez juntos, vai dar o alerta e o cancelo, a gente cai no limbo. Se você não conseguir subir isso aí, então siga qualquer jogador com modo de mira diferente. Vamos subir no reboque do amigo, né? Vai dar essa bugada, a gente caindo no limbo também e assim que a gente chegar em terra firme, a gente vai ficar bugado por alguns segundos. Repare que a nossa moto ainda se encontra no mapa, tá galera? Assim que a gente desbugar, né? A moto vai desaparecer e a gente está travado aqui em cima do reboque. Olha só, não demora nada, ok? E aí, rapidinho a gente já desbuga. Simples, rápido e muito fácil, tá ok? Bom, olha lá, o seu reboque foi devolvido ao bunker, mas na verdade ele está dentro do caminhão, ok? Então, olha só que eu vou mostrar para vocês que aqui eu venho em veículos reboque, né? Fala que a gente tem que comprar, ok? Então vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar um veículo que esteja dentro da Arena War ou então dentro da boate, qualquer garagem da boate, seja ela B2, B3 ou B4, ok? Qualquer veículo ou então da Arena War. Eu tenho aqui na Arena um WC Futuraço e aí então eu vou estar substituindo, né? Mandando o reboque antiaéreo lá para a Arena ou então para a boate, ok? Um dos dois tem que ser feito isso aí. Já chegou o meu WC Futuraço, o que é que a gente vai fazer? Porque a gente está bugado, né? Então a gente vai fazer a mesma forma, como se a gente fosse bugar novamente, olha só, tá? O que a gente fez aqui agora foi mandar o reboque lá para a vaga do WC, que estava lá dentro da Arena, né? Vamos bugar novamente aqui para estar pegando desta vez o próprio veículo, tá galera? Para não precisar de ir lá na boate, desbugar, né? Voltar aqui e fazer todo esse processo, a gente já mata dois coelhos numa cajadada só, tá bom? Peguei o veículo, agora eu vou deixar a restauração no bunker, ok? Porque agora a gente vai fazer uma sessão de convite ou então troque de sessão, né? Procurar nova sessão, mas eu prefiro ir na de convite, que é muito mais rápido, porque agora é hora da gente estar criando o nosso caminhão, né? O centro de operações móvel moded. Chegou aqui no criador, faça uma sessão de convite para a gente estar indo para o bunker e ao mesmo tempo, assim que a gente chegar lá, o nosso reboque já estará na vaga original dele, ok? Olha só, insano, tá galera? Continua funcionando, estamos tendo algumas dificuldades aí com glitz, mas a gente espera que as coisas se resolvam. Olha só, galera, insano, já está na vaga original, o reboque, que eu não tinha, né? O original, né? E tá aqui então o reboque que o amigo acabara de me passar. Agora é hora da gente fazer o nosso caminhão ficar com a tunagem do reboque, aqui, exatamente, simples e fácil e de maneira solo, é, para estar fazendo o caminhão. Chego aqui no mecânico, venho aqui, ó, personalizar cabine, né? O caminhão, cabine, ok? Vamos em pinturas, né? Primária, clássico, vou colocar o grafite, se tiver a secundária também, tá galera? É a mesma coisa, clássico, grafite, ok? Como eu não tenho, então agora eu vou para o trailer. Pintura, primária, clássico, grafite, secundária, clássico, grafite. Quem quiser colocar a placa no trailer, tá? Pode trocar agora, porque se for trocar depois que tiver moded, vai perder o mod da placa lá na frente, né? Ou seja, a placa Youngton. Agora a gente vem no reboque, em armas, veja que para mim está bloqueado as duas armas, então, eu vou clicar em cima dessas armas, mesmo com o cadeado, várias vezes, alternando. Se tiver desbloqueado para vocês, basta alternar as armas aí, tá galera? Olha só, estou clicando várias vezes em cima do cadeadinho, e aí a gente vai cancelar uma vez, ok? Olha só, cancelo outra vez e fico neste menuzinho, aperto o option, GTA Online, venho em comandos, ou clique, tá galera? Para entrar na sessão aí de qualquer jogador aí que estiver online, ou seja, numa sessão de convite, numa sessão pública, não importa. Então, eu vou me juntar-se ao jogo aqui, vou esperar o alerta, tá bom? Olha só, solicitando informação, agora sim, tem certeza? Sim, eu confirmo também o modo de mira, e a gente vai para as nuvens, né galera? Vou dar uma acelerada aqui também, para não estender mais ainda o vídeo, é só aguardar, se vier algum alerta, confirmem que a gente vai chegar em uma sessão, de qualquer maneira, tá bom? Olha só, já foi bem rápido, já estou de volta, na sessão pública, desta vez, ok? Porque eu cliquei na sessão de um parceiro ali, então, a gente já voltou para uma sessão pública, e agora, assim que a gente chegar aqui, galera, já estará pronto o nosso centro de operações móvel Moded, pegou toda a tunagem, é, do nosso reboque, que a gente acabara de pegar do amigo, ok? Insanamente, continua funcionando, tá galera? Aproveite, se você ainda não fez esses dois glitz, tá? É dois em um, né? Exatamente, pegando o reboque e fazendo o nosso caminhão também Moded, ok? Ficou com a pintura excepcional, tá galera? Moded 3D, muito top, olha só que insano, muito bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Já vai se inscrevendo, se você não é inscrito, ative o sininho das notificações, para que vocês não percam nenhum conteúdo, quando houver vídeos novos, lives e tudo mais, ok? Esperamos aí também algumas novidades que virá pela frente, né? Contando aí com a sorte, é, para mais glitz aí. A única coisa que eu peço é o like, para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão lá fora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto!